Assunto é só isso aí Rapaz, o cabra tá roubando peixe de novo, rapaz Esse cabra não pede permissão pra ninguém não, olha Tu é doido Rapaz, não tem jeito pra tu não, né, roubando peixe Rapaz, todo dia tu tá aqui, obrigado com o cara falar todo dia, bicho Todo dia Eu pedi pro Samuel Rapaz, olha, um camarada desse não tem nem vergonha na cara Isso merece uma coça Moço, mas como é que pode? Esse vídeo, você acredita que é encenado? A gente chega, cria uma revolta de ver ele, né, rapaz Foi muito bem encenado, a rede bobo de televisão Tava precisando de uns atores desse Pra fazer as novelinhas, né Moço, como é que pode? Eu já tive açude, rapaz E a gente não dá conta de ficar o tempo todo dentro de casa Pra cuidar daquilo Quando você sai, rapaz, negro descobre Aí pesca tudo, cabra com tudo, né Tem indício demais O bom desse vídeo é que pelo menos faz a gente conversar, né, rapaz Você vê, a criação de peixe É um meio de produção tão rentável, rapaz É mais fácil de lidar, né Às vezes os custos nem são tão altos assim, né Você ocupa menos espaço na propriedade É um trem que pode viabilizar você Iniciar projetos novos ali Por conta do lucro que você pode obter Mas, rapaz, não compensa nem mexer Por conta dessa insegurança total Porque, rapaz, pode perguntar aí Pode ver nesse mundão velho Aí o nego inventa, rapaz Eu vou começar uma criação de peixe Vou fazer um açude lá A primeira coisa que todo mundo fala Nem mexe Nem mexe Que caboclo descobre lá E rouba todos os seus peixes E é o que acontece, né É difícil, rapaz Não tem jeito Nego esperto tem pra todo lado, né E por conta do lucro understanding Eu Гatutei Eu Voiro eu